Música A minha joia pode acontecer Muitas coisas voas sem nos perceber O mundo sempre é tão cruel E tem coisas lindas para oferecer Você é minha joia rara Coisa tão difícil de se encontrar Tudo se não fosse pra mim A minha tristeza fosse Hoje vivo pra te amar Ah, o mundo é tão bonito Hoje eu acredito Que o amor tudo faz mudar Ah, eu vivia triste Mas o amor existe E eu sou feliz por te amar Aos corações adicionais A minha joia pode acontecer Muitas coisas voas sem nos perceber O mundo sempre é tão cruel E tem coisas lindas para oferecer Você é minha joia rara Coisa tão difícil de se encontrar O destino é doce pra mim A minha tristeza fosse Hoje vivo pra te amar A minha joia rara E até a minha joia rara E até a minha joia rara E até a minha joia rara E depois eu JB Tá bonito demais essa festa Nunca confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas ainda nada, você apareceu Perdoou minha emoção Dizem que eu era um fugitivo do amor E da ordem de prisão Não me fugi, mas você me acertou Valeu meu coração Perigosa, é linda, gente contida, mas com toque, se lutou Perigosa, é linda, gente contida, mas com toque, se lutou Perigosa, é linda, gente contida, mas com toque, se lutou Perigosa, é linda, gente contida, mas com toque, se lutou E agora mesmo estou, nas caras do teu amor Não vou, não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Você disse, vou atirar, eu me queima na faixa, se lutou Tira, 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 tira Perigosa, é linda, gente contida, mas com toque, se lutou Perigosa, é linda, gente contida, mas com toque, se lutou Perigosa, é linda, tira, tira, gente contida, mas com toque, se lutou Amém. Amém.